O segredo é adorar o Mestre Eita glória, pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus Jesus me chamou, pra quê? Para adorar o seu nome, ele me escolheu Pra que mesmo? Para adorar o meu nome, é com a minha voz E eu digo que ele é grande Se você gostar é glória, e se não gostar é glória Ao Mestre da Galiléia É com minha voz que eu canto É com minha voz que eu dou glória É com minha voz que eu dou glória, 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 glória Eita glória, eu quero te ajudar Se dá glória quando tudo vai bem E quando o dia for mal, você tem que dar glória também E deixa eu te fazer uma pergunta Que creio de você É que só dá glória a Jesus Quando tudo está bem E chega aqui não, aqui é diferente, vai Eu vou dar glória, eu vou dar glória na prova Vai passando pela prova e dou glória Eu vou dar glória, dou glória E Deus me dá vitória Eu vou dar glória, eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Dou glória, dou glória E agora deixa eu ver aqui Se faltar dinheiro, eu dou glória Glória Vou passar pago, eu dou glória Glória Se faltar a gésis, eu dou glória Dou glória, dou glória E Deus vai dar medo, vai, vai Se a conta se fechar, eu dou glória Glória Se faltar comida, eu dou glória Glória Da enfermidade, eu dou glória Dou glória, dou glória E Deus me dá vitória Levanta a mão mais cima e dá glória pra Jesus Glória 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 Vai passando pela prova e dou glória Vem Deixa eu te fazer uma pergunta Que creio de você É eu Que só dá Eu vou dar jeito Quando tudo está bem Cheio de medo Aqui é de ferro Vai Eu vou dar glória na prova 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 Glória Glória E Deus me dá vitória Eu vou dar glória na prova 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 Eu vou dar glória na prova